Música Polícia Civil de Rio Verde prende três indivíduos por posse legal de arma de fogo. Agentes do Gepatri, Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Rio Verde, cumpriram o mandado de busca e apreensão em uma casa, no Residencial Veneza. Na residência, tinham três indivíduos, sendo eles Paulo César, Matheus Júnior e Antônio Silvério. Matheus estava com uma tornozeleira eletrônica e Antônio possuía mandado de prisão em aberto. Com eles, foram encontrados um revólver municiado e uma pistola de pressão. Quando os agentes chegaram na casa, Antônio deu o nome do irmão. Entretanto, na delegacia foi descoberto sua qualificação verdadeira. Os indivíduos são suspeitos de serem autores de crimes de roubo na cidade. Eles foram presos e estão à disposição da justiça. Indivíduos detidos por porte legal de arma de fogo e ameaça. Através de denúncia, policiais militares prenderam três pessoas. Eles estavam neste gol e, segundo testemunhas, estariam ameaçando uma pessoa no bairro popular. Dentro do carro, os Pemes encontraram uma arma de fogo calibre .38 carregada com seis munições intactas. Os três rapazes foram encaminhados para a delegacia e autuados por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. E quem passou pela BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, encontrou o trânsito lento por causa desta carreta, que tombou durante a noite. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Cinco suspeitos de assaltar pessoas foram presos. Várias viaturas da Polícia Militar montaram o cerco em alguns bairros após uma sequência de roubos praticados por quatro homens em duas motos. Uma equipe do batalhão e outra da CPE faziam o cerco no residencial solar dos Ataídes quando os policiais avistaram os suspeitos trafegando nas motos em alta velocidade. Eles foram acompanhados até a Vila Serpró, onde desceram das motos e tentaram fugir. Matheus Dias estava com um revólver calibre .38 com seis munições intactas na cintura. Ele foi preso dentro de uma casa. Os outros três envolvidos foram detidos nas imediações. Após as detenções, os policiais também conseguiram encontrar uma jovem que emprestava uma moto para os suspeitos praticarem os roubos. Pelo menos cinco vítimas foram à delegacia e reconheceram os assaltantes e os objetos roubados. 25 telefones celulares, relógios, pulseiras, quase R$ 2 mil e a arma de fogo e duas motos foram apreendidos. Os homens foram conduzidos para a CPP e a jovem para o Centro de Inserção Social. Tchau. Tchau.